Oi gente, tudo bem? Olha, eu juro que eu já perdi as contas de quantas vezes eu já tentei gravar esse vídeo e cada hora acontece alguma coisa. Ou a câmera tá virada pro lugar errado, ou acabou a bateria, ou acaba o espaço, mas vamos lá. Acho que deve ser a sétima vez que eu tô gravando esse vídeo. Bom, hoje o vídeo é de comprinhas. Na verdade eu vou gravar dois vídeos de comprinhas. Um com comprinhas de maquiagens e cosméticos, porque eu comprei muita coisa. E outro, que vai ser esse vídeo aqui, que são comprinhas e recebidos fashion. Bom, vamos começar então com os itens da assessora. Eu fui lá na semana retrasada, se eu não me engano, com o Marcelo, e eu voltei de lá com isso aqui. Olha o tamanho dessa sacola. Eu nunca voltei de lá com uma sacola tão grande, juro. Bom, a primeira coisa foi essa bolsa aqui. Olha como ela é maravilhosa. Eu lembro que a primeira vez que eu vi essa bolsa foi no Instagram das assessorais e eu fiquei maluca, achei linda. Eu salvei a foto no celular, só que não tinha chegado essa bolsa aqui na assessorais de Jundiaí. Aí eu esperei chegar e eu fiquei apaixonada. Eu achei ela linda demais. Eu achei esse fecho aqui dela muito lindo, muito incrível. E aí lá dentro tem, tipo, não é muito grande, mas é um tamanho bom. Aí tem essa alcinha aqui, uma alça maior pra eu dar no ombro. Eu achei ela linda, linda, linda. Fiquei apaixonada. E aí eu me apaixonei por outra bolsa de lá, que foi essa bolsa aqui. E ela é gigante, juro. Deve caber um mamute grávido de 3D. Ela é muito grande, ela é muito linda. Eu achei ela muito chique, achei maravilhosa. Ela tem esse fecho aqui, ó, que eu achei super legal. Ela é aberta nessas duas partes. Aqui no meio tem esse zíper. Aí dá pra você levar ela na mão. Tem essa alça aqui também. Achei ela linda, linda, linda. E as duas não são da mesma cor. Essa daqui, ó, ela é mais rosinha. E essa daqui é mais nude. Eu achei as duas lindas e muito, muito chiques. Fiquei apaixonada. Ai, eu esqueci de falar os valores, né? Essa daqui, se eu não me engano, custa R$249,00. E essa daqui é um pouco mais cara. Acho que custa R$279,00. Não tenho certeza. Mas volta e meia, a Assessorais tá com promoção. Eles estavam com 20% de desconto, aí entrou 30% de desconto. Agora eu não sei como que tá, mas vale a pena você dar uma olhadinha no site ou nas lojas. Porque a coleção tá muito, muito linda. Bom, e aí? Quem viu o post do Coctel da Assessorais ou quem foi no Coctel da Assessorais vai lembrar que eu tava com esse colar aqui, ó. Bom, vocês me conhecem. Vocês sabem que eu amo maxi colar. Cada look do dia, cada vídeo, eu tô com um maxi colar diferente. E eu achei isso daqui lindo. Ele é super diferente dos que eu já tenho. Ele tem várias pedras coloridas. Eu achei ele super, super lindo. E aí eu trouxe ele pra casa. Eu amei. E aí, a quarta coisa e última coisa da Assessorais era uma coisa que eu tava precisando muito, 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 que era uma carteira. A minha tava ridícula. Jura, eu preciso jogar ela fora. Ainda não joguei porque eu tô com dó. Mas ela tá se desintegrando. Tá ridícula. E aí, olha que carteirinha mais linda que eu encontrei lá. Ela tem esse feixe de coração. É super fofa. E aqui dentro ela é de florzinha. Tem esse ladinho aqui pra colocar moedinha. Eu achei muito gracinha. Tanto a carteira quanto o colar. Eu esqueci de falar preço de novo, né? O colar acho que custa R$159. A carteira acho que é R$89. Eu achei muito, muito lindo. Bom, e já que eu estava falando de bolsas... Sim. Sim. Eu comprei mais bolsas. E eu sei que uma pessoa não precisa de tantas bolsas assim pra viver. Mas eu não consegui resistir. A primeira é essa daqui. Aí você pode me perguntar... É da Gucci, né? Não. Não é da Gucci. Mas é muito parecida. É um modelo da Renner. Se você me segue no Instagram, se você vê os looks do dia do blog, você vai saber que eu tenho uma igual a essa preta. E eu uso demais. Juro. Pra qualquer lugar que eu for, eu tô com aquela bolsa. E aí quando eu vi essa cor aqui, eu falei... Ah, eu preciso comprar. Porque eu vou usar muito. É uma cor também super coringa. Eu achei super chique também. E como eu uso muito a preta, eu acho que essa daqui eu vou usar muito, muito também. Eu amo esse penduricalho da bolsa. Ela tem essa alça pra usar no ombro. E apesar de parecer pequena, ela é bem grande, viu? Cabe bastante coisa dentro. Bom, ela custou R$79,90. E eu acho que vai valer muito a pena. Porque eu tenho certeza que eu vou usar muito. Achei linda, linda, linda. Por mim, eu teria uma de cada cor dessa bolsa. Bom, a quarta bolsa. A quarta bolsa é uma bolsa que eu já comprei faz um tempinho. Mas eu ainda não tinha mostrado em vídeo pra vocês. Que é essa daqui. Bom, eu tava na loja M, junto com uma amiga minha. E aí essa bolsa tava exposta em um lugar que tava escrito Bolsas a partir de R$27,00. Aí eu falei... Ah, tá. Até parece, né? Não deve ter nenhuma bolsa que custa R$27,00 aí. E aí essa bolsa tava sem etiqueta. Aí eu falei pra minha amiga... Bom, eu vou perguntar pra vendedora, né? Vai que custa R$27,00. Aí ela falou... Ah, é da parece, né, Ná? E aí eu perguntei e custava R$27,00. Aí eu falei... Não. Não acredito. Eu não precisava de bolsa. Vocês devem saber, né? Que eu não preciso de bolsa. Mas como que eu ia resistir a essa bolsinha fofa por R$27,00? Não deu. Aí eu trouxe pra casa. Ela tem esse feixe super bonitinho aqui. Aí tem um zíper. Eu achei uma gracinha. E R$27,00 pra uma bolsa é muito barato, né? Não tem como deixar passar uma coisa dessas. Bom, e aí? Vocês devem lembrar que o hamburguesinha foi um dos 100 blogs escolhidos pro concurso We Love Fashion Blogs da Petit Jolie. E aí a marca enviou pra cada uma de nós, blogueiras, que foram selecionados um presentinho. E eu achei super fofo. O meu chegou na semana passada. E olha que lindo! É um tênis de oncinha. Com esse detalhe de corrente aqui, dourado. Eu achei muito lindo. Eu achei de bom super na minha cara, assim. Achei lindo mesmo. Achei super legal da marca ter essa atitude, sabe? De mandar um presentinho pra gente. A gente se sente super querido, assim, né? E eu achei super lindo. E vende na loja Zatini, que era a loja parceira do concurso. E custa R$129,00. Eu dei uma procurada, custa R$129,00. Ele é super confortável. Eu já usei. Achei uma graça. Achei lindo mesmo. Bom, e agora? Umas comprinhas fitness. Porque sim, eu ainda estou indo na academia. Bom, eu não tinha muita roupa de academia. Eu continuo não tendo. Mas eu comprei um conjuntinho a mais, pelo menos. Que foi esse daqui. Eu comprei esse top aqui. Que eu achei super lindo. Ele tem uns detalhezinhos em dourados. Que eu achei bem fofo. E aqui atrás ele tem esse detalhe em X. É de uma marca que chama Oxer. Eu paguei R$49,00. E aí eu comprei esse short saia. Que também é da mesma marca. E eu acho super fofo. Eu acho super bonitinho. Malhar de short saia. Eu acho uma graça. Também custou R$49,00. E aí... Eu percebi que eu estava ficando com um calo na mão. Eu falei, não, né? Não dá pra ficar com um calo na mão. Aí eu comprei essa luvinha aqui. De oncinha. Que eu achei muito fofa. Ela custou acho que R$29,00. Eu confesso que eu sempre esqueço de levar pra ela. Mas eu preciso levar. Porque ela é muito fofa. E vai proteger minha mãozinha. Achei uma gracinha. Bom, e agora as comprinhas de roupas. A primeira peça foi uma peça que eu fiquei louca quando eu vi. Que é... Essa camiseta. É uma Barbie negra de Black Power. Eu achei incrível. Eu achei muito, muito linda. Eu lembro que eu estava na C&A. E aí eu vi no manequim. Aí eu procurei a loja inteira. E eu não achava. E eu falei, meu Deus, eu preciso dessa blusa. Aí eu chamei a vendedora. Ela falou, ai moça, eu acho que acabou. Eu falei, não moça, mas eu quero a do manequim. Eu preciso dessa blusa. Ela, mas que número que você usa? Eu falei, não, eu uso o número que está no manequim. Tipo, eu preciso dessa blusa aí. E aí eu dei sorte. Porque era justamente a AP que estava no manequim. E custava R$29,00. Eu achei muito barato. E eu amo camisetinha. Eu acho que vocês já devem ter percebido também. Eu adoro usar camisetinha tipo com saia. E com um saltão. E com um maxi colar. Eu acho que fica super bonito e super diferente. E eu achei ela linda, 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 linda. Fiquei apaixonada. Amei. Bom, e aí? A próxima peça. Você viu o post do Coctel das Surais. E você também vai lembrar. Que é esse vestido aqui. É o vestido da Zara. Eu lembro que quando eu comprei eu fiquei apaixonada. Eu lembro que eu provei ele. Aí eu mandei uma mensagem pro Marcelo. Eu falei, amor, vem cá ver. Vem cá ver o que você acha, né? E aí ele achou lindo também. Aí eu levei pra casa toda feliz. Porque eu queria usar ele no Coctel da Sensorize. E aí eu provei pros meus pais verem. E quando eu desci. Eles fizeram uma cara do tipo. Eu não acredito que você achou esse vestido bonito. E aí eu fiquei muito chateada. Porque tipo, eu não tinha mais ideia de roupa nenhuma. Uma pra usar no Coctel. Eu não ia comprar outra roupa. E aí eu falei, gente. Como assim? Aí eu lembro que duas amigas minhas iam naquela semana. Na minha casa. E elas são super sinceras. Eu falei, bom. Eu vou provar. E vou ver o que elas acham. Se elas não gostarem. Eu e o Marcelo estamos ficando malucos. Mas se elas gostarem. Eu vou usar ele no Coctel. E aí elas amaram. Elas falaram que o vestido era lindo. Como que meus pais não tinham gostado. Que ele parecia vestido de verão da Blair. E não sei o que. Aí eu falei, bom. Então eu vou usar. Aí no fim eu usei. E minha mãe adorou no dia do Coctel. Achou que tava lindo. E eu achei ele muito, muito lindo. Eu adorei esse detalhe aqui. Esse lacinho. E ele é super rodadinho. E ele fica certinho no corpo. É lindo, lindo, lindo. Ele não foi um vestido barato. Ele custou R$189. Mas eu já usei várias vezes. Eu tenho certeza que eu vou usar várias outras vezes. E ele é tão lindo. Achei ele tão lindo que valeu a pena. Achei maravilhoso, juro. E agora, por fim. Ah não. Faltaram outras coisas. Tem essas duas coisinhas aqui. Que eu comprei na 25 de Março. Que é esse brinco. E essa pulseira. Há muito tempo eu queria alguma coisa com uma mão de Fátima. E eu não achava. Em nenhum lugar. Aí eu encontrei essa daqui. Ainda não é a peça ideal. Eu ainda queria achar alguma coisa mais bonita. Mais chique e tudo mais. Mas eu ainda não achei. Então por enquanto foi isso. Custou R$2. E esse brinquinho aqui. Que é igual a esse que eu trouxe. Ele de cor diferente. Que deve ter custado, sei lá. R$4. Assim. Tipo, muito barato. E agora sim. Por fim. Duas peças que não foram compras. Mas acabou sendo melhor que ir. Que são esses. Esses dois vestidos aqui. Bom, esses dois vestidos aqui. Eram da minha mãe. E eu lembro que quando ela comprou. Eu fiquei louca por eles. Eu achei eles muito lindos. Mas não dava pra usar. Porque ficava muito grande em mim. E aí no fim. Agora eles estão pequenos para minha mãe. E ela me deu. E eu levei pra costureira. Pra ela ajeitar. E aí agora vêm dois vestidos novos. Esse vestido aqui eu acho lindo. Eu acho essa estampa super bonita. Ele é curtinho. Assim, super fofo. Tem esse detalhe aqui. Lindo, lindo. E esse daqui. Que eu acho muito, muito lindo também. Que ele tem um tecido bem grossinho. E ele é justinho aqui em cima. E embaixo ele é todo rodadinho. E ele é mais compridinho. Então fica super menininho. Super ladylike. Eu achei ele muito, muito lindo. Os dois são da Zara. Não lembro se eu já falei. Mas eles são de coleções antigas. Então vocês não vão encontrar pra vender. Mas eu achei eles bem lindos. Tô louca pra usá-los. Bom gente. Então esse foi o vídeo de comprinhas fashion. Não esqueçam que vai ter um vídeo de comprinhas de maquiagem daqui a pouco no canal. Se você gostou não esquece de dar um like no vídeo. E se você ainda não é inscrito. Se inscreve no canal, tá bom? Ah, e depois me conta qual foi a sua peça preferida daqui. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.